O que a gente chama de tempo da igreja, é o tempo da misericórdia, o tempo da misericórdia é esse tempo que Jesus deixou para a gente, é o tempo da paciência de Deus, Deus é paciente, não é? Não é? Deus é paciente para a gente, Ele é muito paciente e sempre está perdoando a gente, e como é que Jesus perdoa a gente? Perdoa através da igreja, dos sacramentos, não tem a condição, não é? Então, através dos sacramentos, através da eucaristia, da mídia, da misericórdia, então Deus vai perdoando a gente, porque Ele nos ama, mas, aí o Evangelho de Deus vai dizer, existe o tempo da paciência de Deus, existe o tempo da espera de Deus, mas vai ter um tempo que esse mundo vai passar, E aí vai dizer o primeiro, lá primeiro, olha só, como é que Ele diz, naquele tempo, se levantará Miguel, quem é Miguel? O anjo, como é que é? Miguel, Miguel se levantará forte, Miguel acima, ele se levantará forte, sairá do chão e virá pertinho da gente, e Miguel então, vai receber, vai abraçar, todos que são de Deus, assim vai fazer Miguel, lá nesse tempo que Jesus vai dizer, olha, quem não é de Deus? É aquele que não quer ser de Deus, não é de Jesus, não é que Deus rejeita a gente, não, Deus não rejeita ninguém, não é isso? Não é verdade? Deus não rejeita ninguém, Deus abraça todo mundo, Deus abraça todo mundo, Deus quer todo mundo, Mas tem gente que se afasta de Deus, e não o anjo que quer, vai vir, vai abraçar, todos aqueles que são de Deus, Esse é chamado, no tempo em que Deus nos abraça, Assim, esse tempo, esse tempo vai chegar, quando Jesus vai voltar, uma segunda vez, mas a gente sabe quando Jesus vai voltar? Sabe quando Jesus vai voltar? A gente sabe quando Jesus vai voltar? Não! Não! Não, a gente não sabe, olha só, em visão de Deus, olha só, quando aquele dia que é a nova, Ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o filho do homem, mas somente o Pai, vamos ver, só uma coisa, né? Ninguém sabe, nem Jesus sabe, só quem que Ele sabe? Só? Deus! Só o Deus? Pai! Só o Pai, né? Só Deus Pai sabe como será esse dia, por isso que quando eu disser a vocês, Quando vocês escutarem alguém dizendo, cuidado, olha essa quantidade de guerra, olha essa quantidade de violência, Olha essa quantidade disso e daquilo, cuidado porque Deus está chegando, é verdade? É verdade? É verdade! Não, é verdade não, porque ninguém sabe, né? Então, não tem essa coisa de dizer, porque tem guerra, porque tem isso, porque tem aquilo, Vai chegar o velho de Deus, não é não, quando vocês escutarem isso, podem dizer, não é não, é verdade não, Ninguém sabe quando vai vir Jesus de novo, então, ninguém sabe, diz o grande santo, santo Márcio Aquino, Que ninguém sabe, e tem os sinais dos tempos, fugidos de quando vai chegar, ou quando vai chegar o velho de Deus, Então, a gente tem certeza de uma coisa, de uma coisa, que Deus virá, e Deus virá sim, nós não sabemos quando, Mas o que importa, importa é que a gente faça o bem, é que a gente faça o bem, porque o nosso coração, No nosso coração, no nosso coração, a gente sabe, que Jesus virá, e o nome é importante que a gente faça o bem, Mas como é essa que foi a sua vida, vocês sabem o que é a sua vida, vocês sabem o que é a sua vida, não? Não, não é que é uma coisa ruim na nossa vida, quando, sei lá, uma coisa bem a acontecer, Às vezes a gente tem que ir para o hospital, o que é que eu vou para o hospital alguma vez? Ficou, nossa, fala que eu vou para o mundo, isso é uma figuração, não é? Não é ruim ir para o hospital? A gente fica sempre dormindo, muitas vezes acontece isso, essas coisas acontecem na vida, sobretudo nos adultos, Para a gente recordar, para a gente lembrar, que Deus está sempre com a gente, Aí eu vou dar um exemplo para vocês, e aí eu termino essa partida, Como é que a gente sabe que uma tripulação, ela pode ser uma presença de Deus? Olha só, como é esse nome? Pedro, Pedro estava no carro, Pedro estava no carro morrendo, morrendo, Tem 100 quilômetros por hora, 200 quilômetros por hora, 200 quilômetros por hora, 100 quilômetros, 400 quilômetros por hora, até um, trallallallão, Um milhão de quilômetros por hora, 200, mais um, treinado, horrendo, Muita coisa, não é? Então, Jesus estava no lar, Pedro, 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 põe no pé na acelerador, Pedro, põe no pé na acelerador, Põe no pé na acelerador, Pedro, e Pedro lá, dentro do peito tem ali um abismo grande você vai cair no abismo do peito e peito a carmelinda e aí Jesus se diz que era e fura o pedido de peito do carro do peito do carro do caramba aí ele tem que ir para o hospital foi bom o pedido de fulgada vamos ver vamos fazer uma votação quem disse que foi bom o pedido de curado levanta a mão quem disse que foi ruim o pedido de curado levanta a mão quase que eu olha foi bom o pedido de curado porque se não tivesse curado quem tinha conhecido por quê? o abismo o abismo eu tinha um cuido e tinha se tratado ah mas com Jesus falando em ele não tinha nada tinha gente pois é então então Pedro vai para o hospital Pedro vai para o hospital aí lá no hospital vai dizer oh Jesus obrigado morou primeiro e não teve nada eu estou aqui sofrendo mas eu estou vivo poderia ter sido pior então então as vezes as coisas ruins acontecem para a gente para a gente recordar que Deus é bom não é que Deus coloca coisa ruim na vida da gente não viu Deus não coloca coisa ruim na vida da gente isso é só para recordar que as vezes uma coisa ruim acontece para a gente recordar que poderia ter sido uma coisa pior e que a gente tem uma oportunidade então quando a gente está fazendo uma coisa ruim a gente tem que sempre recordar que Jesus está lá do lado da gente dizendo põe o pé do creio põe o pé do creio não faz com o peito põe o pé do creio é necessário as vezes a gente recordar isso e quando acontecer uma coisa ruim o que a gente faz? a gente agradece a Deus a gente agradece a Deus exatamente ele vai ser o pago não vai? tá bom? então recordem isso porque a gente tem que agradecer a Deus em todas as circunstâncias diz o apóstolo do Paulo em tudo dá graças a Deus é difícil a gente agradecer um momento difícil, não é? a gente está perdendo bem é um brinquedo não vai me dar um brinquedo a gente diz não eu não tenho dinheiro aí você fica na cara triste que engraçadinha o papai também não tem nada então as vezes a gente fica triste mas a gente sabe que é por bem da gente tá bom? então hoje celebrando o dia do hoje a gente recorda que Jesus Jesus sempre está conosco nas boas e nas más não é isso? nas boas e nas nas boas e nas nas isso com toda a situação a Deus está comigo tá? então pegue sempre a Jesus quando a coisa tiver difícil saiba de uma coisa Ele está contigo te defendendo Ele está contigo para que coisa piora uma propriedade Ele está contigo te abraçando como anjo que é essa é isso que dizem falar no meu e hoje que Deus sempre está com a gente mesmo quando houver dificuldade mesmo quando as estrelas quiserem cair no céu mesmo quando houver destruidão mesmo quando é visto isso e aquilo Deus está com Deus está com Deus está com Deus Deus está com Ah, vocês viram também bom, vamos continuar a nossa missa? Sim Amor Amor Agradecer a Deus por esse momento e por todo mundo voltando para o nosso desigualdado e vamos ter por esse momento rezar o nosso trem Amor